Muito boa tarde, boa noite, bom dia Todas as horas do mundo Hoje é meu aniversário Tô de parabéns Opa, pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou Batista Beirada, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo no meu canal Hoje eu trouxe ele, o Ai Minha Voida Outra vez, porque o vídeo passado Que eu trouxe, vocês, olha lá Receberam de uma forma muito boa O vídeo tá com 100 mil views Anualmente tem que ter um vídeo, mais vídeos a falar sobre ele É alguém que eu admiro muito Não sei porquê, não sei se você também deu conta Ultimamente, o Rei do Kuduro Voltou a ser o meme que ele é E eu falei, por que não trazer outra vez Esse rei, esse homem, esse Osme Que nós todos admiramos E eu não sei se você ficou a saber, mas tá tendo uma vaquinha Pra você que não sabe, tá tendo uma vaquinha Pra me ajudar a viajar pro Brasil Todas as informações estão aqui na descrição Se você quiser me ajudar, por favor, me ajude Eu fiquei de boca aberta, porque o nosso príncipe O nosso príncipe foi notado pelo O Matué, eu não sei se vocês sabem Mas o Matué se rendeu ao nosso paladar Olha só Estou aqui com ele, ele canta e dança É o Osme, espetacular Tem um cidadão aqui Eu também estou assustado Ai meu Deus, a minha vaia Não faça isso, não faça isso Ele é um brusco mesmo Homem foso Ele vai me... Meu, tá já vendo? Olha só, esse vídeo O Matué... O Matué é o nível de... Enfim, é o Matué Acredito que vocês são brasileiros Vocês estão lá no Conhecer o Matué Isso aqui é algo que tem que se falar realmente Infelizmente pra quem não sabe O Rei do Cuduro e os Cuduristas Que é o estilo de música que eles fazem Tipo Cuduro Não são muito valorizados aqui Mas não sabem que isso é cultura Não sabem que isso é arte Mas infelizmente não valorizam Eu vi esse vídeo aqui Osmei Saiko Eu falei, porra Que esse homem sabe? Esse homem Você já sabe se calhar que se sabe... Saiko é que? Saco Saco? No Brasil é que é Saco? Saco? No Brasil? Se Saco no Brasil é que? Não faz essas perguntas assim Não Saco no Brasil Não faz essas perguntas assim Acabou de se cair No estilo Cuduairo O homem Saiko Não sei porquê Olha, o Príncipe Ouro Negro É alguém muito fixe Só de você olhar Você já sente que a energia da pessoa é boa E eu fico Eu fico tipo Eu quero Eu quero Eu quero ele Eu quero lhe comer Se ele me pedir Eu lhe daria Um bolo O homem Saiko do Cudu Máscara de Saiko O Príncipe Ouro Negro Pra quem não viu Ele chegou agora 100 mil seguidores 100 mil Aqui em Angola Nem à toa Quem chega a 100 mil seguidores Com um canal individual O Príncipe Ouro Negro Chegou a 100 mil Ele vai ser Se calhar Se esta pessoa Com a placa do Youtube Eu estou muito feliz por isso O Prato dele é de Saiko O Ouro dele é de Saiko Tudo é Saiko Ai, minha vó ainda Até o sapato é de Saiko É Saiko Saiko Pisa-se aqui Olhe aí O sapato dele é de Saiko Ai, minha vó ainda Esse homem é losco Esse homem é paranoico Eu sou fadense Jura mesmo Pô, eu não sei Porque eu não sei Eu tô pasmo com essa arte Isso é arte Isso sim é meu Eles comentaram Eles comentaram Cara, na moral Esses caras são incríveis A vestimenta do homem é Saiko É genial Meu, os brasileiros Olha, é por isso Eu sempre digo Para os meus seguidores brasileiros Muito obrigado Por me acompanharem Muito obrigado Por me darem engajamento Muito obrigado Por tudo Vocês são demais Vocês são demais Apenas o homem Pode salvar o Brasil E da crise O homem é Saiko Os homenagens Aos serem Chez Grandes Kuduristas Eu não entendo isso São andamentos Do Kuduairo O dia 7 de agosto É homenagem A um papoite de friola É homenagem A mais um dia Que é o ministério Pacinto Loba E os seus bailarinos É o Pacinto Loba Eu falei Eu sou um pai Faz o Pacinto Loba Sabe por que eu sou fan dele? Porque eu também sou feio Enfim É a coreografia Que eles estão fazendo aqui Porque eu não estou percebendo O que está acontecendo aqui É se latirar Eu sei o que é, meu Deus Eu vou rever Eu sei o que é Isso é que é Meu, como é que tu fala Eu não estou entendendo Ele caiu assim Meu Deus Eu amo o Kuduairo Eu não estou falando isso no meme Eu amo esse estilo de música Quem me conhece sabe que eu ouço isso em casa E me falam que eu sou maluco Por ouvir esse estilo de música Mas eu amo É o ciclista do Kuduairo Ela é o ciclista do Kuduairo Fala qualquer coisa O ciclista do Kuduairo Ah não, meu Tudo bem Faz para onde Ciclista do Kuduairo Mas essa magia Você está fazendo por quê Tu és um losco Tu és um paranoico Eu sou o ciclista do Kuduairo Ele está colado Como é que ele consegue Eu não consigo Eu não sei colar O teu nome Ciclista do Kuduairo O teu nome, man Ah, como é que é o teu nome Sabapê Sabapê, é o ciclista do Kuduairo Altamente Sim, senhora Sim, vez de onde? Do Ranzuíl Do Moreira Quero te ver Olha o que está escrito no táxi Aí atrás Para o filho do ZR Até a morte Ele fez aniversário Hoje é meu aniversário Estou de parabuera Ai, minha moeda Ai Alegrai Ai, 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 ai Altamente Oi, meu Oi, meu Oi Obrigado 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 Muito amor Muito alegria Amor meu Nesse dia especial Meu, esses dois Para quem não sabe É sério Esses dois Já fizeram muita gente rir Estou me referindo Sempre a subir Esses foram Um dos maiores apresentadores Lá do Fleto Sempre a subir Depois do Se bem De outubro Aí pede super Condurista Agora acreditas no Malusco Gatoaizo Aqui também Do Saladroa Isso é Cosmo Trabalho não dá para parar Vamos trabalhar Atenção Dia 10 E não é à toa Dia 10 também é o aniversário Desse homem Por isso Vamos fechar a casa Agora eu vou fazer uma piada aqui Meu Que Enfim Ele só está a aparecer Porque colocou casaco branco Ah, eu não quero fazer essa piada Sabes o que? Algo que eu vou revelar Aqui em primeira mão Eu quase conheci O Príncipe Ouro Negro Eu estava em Luanda Quando eu estava em Luanda Eu falei Os meus seguidores também Como gostam muito dele Eu falei Por que não tentar Entrar em contato com ele E tentar Tipo, lhe convidar, né Para participar de um vídeo comigo Eu fui lá E fiz isso Eu ainda primeiro fui no Instagram Fui lá no Instagram Fui lá no Instagram Dele e escrevi Mocota Muito boa noite Tem que chegar já assim Com formalidade Tem que chegar já assim Com respeito Porque ensinar É, pô, não dá Daqui quem fala O Batista Miranda É um grande fã seu E apreciador do teu trabalho Faço conteúdo para a internet E vivo em Menguela Mas nesse momento Eu estou na província de Luanda Eu tenho um grande sonho De conhecer o Cota pessoalmente E agradecer por me fazer feliz Com tudo que ele faz E ele me mandou esse áudio aqui Olha aí Ouve esse áudio aqui Olha, depois desse áudio Olha, depois desse áudio Me enviou o número dele Eu fiquei tipo Uau Então, depois disso Fomos aqui no WhatsApp Eu fui lá No mesmo dia que ele me enviou o número Eu fui no WhatsApp Escrevi Os lá meu Cota Daqui é muito Batista Ele falou Altamente Foi no dia 18 Depois não me respondeu Mas eu fiquei desesperado Eu falei Porra Eu levei mensagem no dia 20 21 Eu estava com a ideia De ficar somente Uma semana em Luanda Mas acabei ficando lá Um mês E ele me viu esse áudio Osme, como é que é? Muito boa noite Tu estás a Wendy Neste momento Estás instalada a Wendy Aqui em Luanda Ele já me perguntou Se tu estás instalada Eu falei É agora que vai acontecer agora Estou no Rocha Fico no Rocha Quem quiser me raptar Quando eu for para Luanda Já sabe onde me encontrar Ele falou Osquei Amanhã me ligue Às 15 horas Para marcarmos osquei Eu falei Agora que eu vou lhe conhecer Depois eu me vejo Osquei Amanhã ligo Isso foi no dia 1 Dia 2 Entrei em contato Não atendeu Dia 6 Entrei em contato Não atendeu Dia 9 Entrei em contato Não atendeu No dia 10 É que ele me responde Não é meu Porra Eu falei depois Tem como nos encontramos Hoje Ele me enviou esse áudio Toma, olha Pode ser amanhã Amanhã eu vou estar aqui No bairro Hoje Já tem uma TV Dos DJs Que vou lá Para esse eiro Será melhor O que é que é essa? Porra Eu estava feliz Eu estou a ouvir isso agora Também estou feliz Outra vez Yeba Pode ser Ele depois me enviou isso aí Osquei irmão Vou lhe informeira Que é buscado Vou te mandar aí o maspa Porra Maspa agora Depois de ouvir Agora estou a ouvir isso O que é que é maspa? Eu nunca percebiu O que é que é maspa? O que seria maspa? Ele depois me envia esse áudio aqui Alta moente Francoisco As manhãs joente Estará joente Osquei Vamos embora A famoália Graças a Deus Ye Osquei osquei Batuaista Sem mim Osquei Mete esse Francoisco Prosquei Não faça isso Meu irmão Estão a estragar o estilo Enfim Esse foi o nosso vídeo de hoje Infelizmente acabamos por não nos encontrar Espero voltar para Luanda Eu gostei muito de estar em Luanda Enfim Para você que quer um dia me ver com o Príncipe Ouro Negro Esse dia vai chegar Sim Antes de eu sair daqui de Angola Muito obrigado por chegar até aqui E Príncipe Ouro Negro Se está a ver esse vídeo Eu sou um grande fã seu Quero mandar-vos para o Brasil Quero mandar-vos para Angola Para Moçambique Para Santo Amém e Príncipe Abraço para Portugal também Enfim Abraço Tchau